oi gente eu quero trazer para vocês aqui o vídeo da segunda cria da riqueza ela teve é quatro filhotes machinhos não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos curta e dê um like nesse vídeo obrigado oom e o o a o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto